O que você tá aprontando, tô morrendo de saudade As partes tudo se perguntam o que eu ando aprontando De estar com saudade é foda, vive me ligando Que mal sabe elas que eu tenho a vida bandida Tô na correria mina, de peça nascida Então não se preocupe, porque eu ando meio sumida Vou brotar e beber pra fuder contigo Vou brotar e beber pra fuder contigo Vou brotar e beber pra fuder Elas tudo querem saber como eu tô fora dos estoques Só traficando, dando tiro de glória Só traficando, dando tiro de glória Elas querem saber como eu tô fora dos estoques O Léo LG que hoje vai te deixar forte É o Didi Faísca que hoje te deixa forte Ela brotou de longe, ficou encantada com o Vitinho mais sá No meu bonde, de Oakley, Lacoste e MCD De cabelo branco, disfarçado e o bigode fininho Pronto pro problema, pro conflito, brota dois Hoje é vindo ao pai e o Léo LG, tá sumido pra caralho Tá de glock, o pé tão de trinta, cuspindo é só traça É bala, é bala, é bala, é bala Tá de glock, o pé tão de trinta, cuspindo é só traça É bala, é bala, é bala É bala, é bala Tá de glock, o pé tão de trinta, cuspindo é só traça É bala, é bala, é bala Tá de glock, o pé tão de trinta, cuspindo é só traça Apresento pra você, DJ Léo LG, porra E DJ Faísca E DJ Faísca E DJ Léo LG, te deixa foda E ela brotou de longe, ficou encantada com o bichinho mais fácil